Também, se a pessoa clicar muito rápido, mesmo a gente limpando, ela vai poder conseguir colocar mais de uma vez o mesmo registro. Então, é importante assim que ela clicar, travar o botão, fazer aquele processamento, até a leitura da imagem pode ser que demore um pouco. E aí, uma vez que terminou e limpou o formulário, aí libera o botão para ser clicado novamente. É isso aí. Então, vamos lá para o código?